Vamos lá para o vídeo reclamação, aqui a população tem voz e vez, vídeo reclamação. Pois não, Joana, pode falar. O que está em falta, vai indo para uns três meses já, é o meprazol, o puran, que é para tiroide, né? E a de pirona, que já vai indo para uns três meses já, porque ontem meu menino foi buscar e não tem. E eu estou comprando, além de todos os outros que eu já compro, eu tenho que comprar esses também. Nós fizemos então aí a demanda da Joana, que está mandando para nós a falta desse medicamento, e entramos em contato com a prefeitura, né, Mar? Exato, Neto, mandamos essa demanda para a Secretaria de Saúde, e estamos aguardando aí o retorno para saber, né, porque ela cita alguns medicamentos, né? Então, a falta aí, assim como a Joana, a gente sabe que é uma grande população que faz uso, são medicamentos muito comuns, né, Neto? O meprazol, o puran, a de pirona, então, assim, são remédios imprescindíveis, né? Que eles precisam ter à disposição da população. A gente está aguardando o retorno, viu, Joana? Dando aí o feedback para você e aos outros moradores, porque a Joana veio falar em nome, né, da comunidade ali do Caxambu, que está sentindo falta desses medicamentos. Assim que a gente tiver a resposta, a gente passa aqui para você. Aliás, eu quero te chamar a atenção, se de repente tem um problema aí no seu bairro, na sua rua, você pode fazer como a Joana fez, né? Manda o problema que está acontecendo, um buraco, né? O mato alto que está aí perto da sua casa, incomodando você e os seus vizinhos. Faz um vídeo, faz uma foto, se não souber filmar. Manda um áudio, ou então escreve direitinho o que está acontecendo. Manda o endereço certinho aqui para a gente no nosso WhatsApp, 991411048. Esse é o nosso canal direto aqui com a população. E é dever do cidadão. É dever, né? E é todo mundo se ajuda, todo mundo faz o seu papel. O cidadão manda aqui para a gente a reclamação. A gente mostra, a gente vai atrás dos responsáveis. E assim a gente melhora a nossa cidade. Vídeo reclamação. Música 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 Música